Olá, estou aqui passando novamente esse um videozinho mais curto pós notícias comentadas para justamente estar avisando, alertando vocês, como havíamos combinado, dar um feedback, fazer aí uma prestaçãozinha de contas com relação ao que recebemos, deixamos de receber e como estamos agindo aí com relação ao financiamento, a vaquinha, a contribuição que vocês têm nos dado para a gente poder fazer, para fazer com que a gente compre o pacote anual do StreamYard para continuarmos com os nossos trabalhos. Bom, minha gente, basicamente, até o momento, nós temos com doação minha, doação do Guilherme, que, claro, afinal de contas o canal é nosso, então partiu aí de, primeiramente, um autofinanciamento, para depois solicitarmos as devidas ajudas, a devida colaboração de vocês. Até o momento, nós estamos com 615 reais, dos quais, sem da minha própria contribuição, 200 reais que o Guilherme já me repassou, e ainda tivemos, do qual nós agradecemos muito, 300 reais de um fornecedor e 15 de outro. Até o momento, então, esses dois contribuintes, essas duas pessoas que aqui agradecemos muito e, com certeza, faremos de tudo para melhorar cada vez mais nosso trabalho e continuar fazendo todo esse projeto que vocês acreditam e estão nos ajudando por conta disso. Então, somando tudo, como eu disse, estamos aí com um total de 615 reais na nossa vaquinha para adquirir um pacote ilimitado durante um ano do StreamYard, que é o principal aplicativo, é o principal programa que a gente utiliza para fazer aqui os nossos trabalhos. Bom, minha gente, como eu disse, um vídeo curto, só para falarmos rapidamente aí dessa questão de valores, vocês entenderem mais ou menos em que pé nós estamos e podem deixar que tenho tudo isso devidamente anotado para fazer o repasse aqui para vocês. Inclusive, em breve teremos até os registros, imagens, tudo está sendo devidamente salvo para a gente mostrar que estamos realmente recebendo os valores do qual novamente agradecemos e usando para aquilo que realmente ele deve ser usado. Basicamente, é isso. Agradeço aí sempre a atenção, participação de todos e, claro, obviamente, mais do que nunca, toda essa ajuda que vocês estão aqui nos favorecendo, nos oferecendo. Repetindo, então, temos até o momento 615 reais da contribuição, com contribuição de duas pessoas, fora contribuição minha e também do próprio Guilherme, do meu amigo, colega Guilherme, na questão do canal. E, claro, precisaríamos agora aproximadamente do dobro desse valor, considerando aí a cotação do dólar, para dar o total, dar o valor médio para fechar o pacote do StreamYard. Adoraríamos que o dólar tivesse mais baixinho, né? Mas não somos nós que decidimos a economia mundial. Isso não cabe nem ao André Bom Tempo, nem ao Guilherme Soares. Então, de qualquer forma, é assim que a banda toca. E, claro, passando aqui para vocês o número do Pix, 3850-007-02800, o meu próprio CPF, né, para receber aí a doação. E, claro, mais para frente, um futuro vídeo para atualizar vocês em que pé estamos. Mesmo que não haja nenhuma novidade, nenhuma mudança, mas qualquer centavo doado, estaremos deixando vocês devidamente informados. Basicamente, é isso. Como prometemos, eis aí o nosso vídeo prestação de contas. E é isso. Uma ótima sexta-feira, encerrando a semana, e tchau!